Bom dia, pessoal. Um vez de tempinho de chuva. Vamos fazer uma pegadinha com o seu anel. Danadinho. E aí, tudo bem? Tá tudo bem. Bom dia. Um pouquinho, parou. Você tomou remédio da manhã? Tomou? Que bom. Gente, mais uma vez, cheguei aqui super cedo, 8 horas da manhã, pra filmar o pão. Mas, infelizmente, o pão já tá pronto. Não tá pronto não. Não tá pronto. Olha aqui. Não tem. Olha isso. E cobre isso aí que tá frio hoje. Aí. Aí. Queria porque queria fazer, porque o tempo ia tá difícil aí. Então, o tempo tá ruim pra fazer. Tá ruim? Eu sei que eu queria fazer o pão com você, mas não deu certo. Não, mas nós vamos fazer. Um dia vai sair? Deus quiser. Um dia você vai conseguir esperar eu. Ou eu vou acordar mais cedo. Um dia que eu falo pra você, cara. Vem em 4 horas da manhã que vai tá saindo. Amanhã, você vem que nós vamos gravar. Hein, Lívia? Você veio de bicicleta e a pé? Eu vim de a pé. Não acredito. Vem. Ela veio a minha calça lá fora. Eu olhei até aqui. Nossa. Ela vem que ela tem um chuvão. Mas você veio naquele chuvão? É. Por que você fez isso? Ai. Eu fiquei pensando. Bom, a Lívia, com certeza, tá na casa dela. Ela não comprou o fermento. Vai dar tudo certo. Amor, já tinha de preparar o pão. Nossa. Cadê? Não vai ter o que fazer. Você vai ver. Ó, daqui um dia. Seguidores pedem pão, né? Daqui um dia, vai chegar perto do Natal. Nós vamos fazer aquelas rosca. Doce. Ah, mas vai fazer. Mas você vai ensinar? Deixa um pouco essa porta aí dentro. Você vai ensinar o pessoal? É, eu mostro se eu tiver aqui dentro. Só quero ver, hein? Ai, eu deixei a sigelinha. E sim, porra. O que que não ia fazer agora? Nada, né? Dormir. Ia podar a árvore. É. Não ia pra podar. Não ia pra podar. Porque toda vez que ela não ia podar, chove. Ai, ô. Me conta uma coisa. Essa jostra aí, ele liga sozinho? Não, vó. Não, vó. Ele tá no botão, o botão é aqui embaixo. Já tá no botão ligar, já. Não, mas eu sei. Deixa pra mim o papel agora. Você levantou de noite e ligou o ventilador? Não. Não. Não tem mistério por aqui. Ontem de noite, eu fui dormir. Eu fui dormir, eu já tinha ido dormir pra fazer tempo. Eu fui dormir, era umas dez e meia. Eu fui dormir. Ah. Desliguei aí pra ir dormir. E sempre quando eu desligo aí, eu vou lá fora, ver se ele fechou mesmo os portãozinhos, se fechou essa porta, vou conferir. Aí, o ventilador tava ali. Se ele tivesse ligado, eu ia pegar tudo aquele vento. É. Aí, fecho a porta, tudo, faço minhas orações na porta, que eu tenho costume. Não tinha vento nenhum. Certo. E se tivesse ouvido, ele me faz mal correr na desligão. Certo. Bom, fui dormir, tal, tal. Quando chegou agora de madrugadinha, eu levantei pra ir no banheiro. Cheguei ali e escutei. E acho que barulho é esse. Escutando, mas não percebia. Aí, eu saí de lá, vim aqui. Deixa eu acender a luz pra ver que barulho é esse, né? Acendeu a luz. O ventilador aí no último. E ele vem ligar em cima de mim ainda. Sabe o que, ó? Vou mostrar pra você. Vem cá. Não, mas ele não tava ligado ainda. Não. Ele tava ligado sem estar na energia, então? Ele tava... Ontem, quando eu desliguei, eu tô falando que ontem, quando eu desliguei, eu tirei isso daqui. Não. Não, não, não. O homem do leite. Ele tava ligado nisso aí? Ficou ligado? Não. Hã? A avó, a avó, a avó tá falando que de madrugada... Ele ligou sozinho. Hã? Você acredita? Não. Nem eu. Não. Nem eu traí de te ligar. Eu também não. Eu acho que ela tá ficando biruta. Eu levantei e era meia-noite. É. Tentei... Com um pouquinho de restinho de carne que tava na panela. Que tava... É. Não tem nada. Tá com fome, né, Bonitão? Eu vou eliminar com essa carninha. Comi. Tentei. Comi. Você eliminou ela. E depois fui pra cama. Mas... Aqui... Não. Entrar, dizer, entrar outra pessoa aqui, não. Impossível. Hã? Impossível. Impossível alguém vir aqui só pra ligar o ventilador. Você acha? Foi. Ela que... Ela que tá olhando aí, ligaram. Então... Vocês que ligaram isso aí. Já ligaram. Então, ela que tá... Mas eu não. Engraçando, tá vendo? Pois é, ué. Caiu. Eu vou te proibir... De tirar o chinelo. Porque enquanto você ficar tirando o chinelo andando aqui de espaço, você é um sarado sangueiro. Tô sarado já. Sarado é uma pinhola. Ah, outra coisa que eu queria falar. Bom. Então, o ventilador ligou sozinho. Não. Eu não sei. Eu não sei o que que aconteceu. Eu só sei que hoje de manhã, de madrugada, ele tava ligado. Falei, mãe. Aí eu pensei no ele. Falei, vai ver que ele tava com muito calor. E veio aqui. Veio aqui e ligou. Falei, não liga. Ele não mexe com essas coisas. A gente vai investigar melhor essa situação. Vamos pôr um detetive aí pra descobrir. Sei que eu já vou ligar ele porque tá um calor medonho aqui essa câmera. Ouvô. Olha lá, clica acertado. Você quer ver? Olha lá. Olha lá. Eu vi. Eu vi. Ouvô. Deixa eu falar pra você. É o seguinte. Meus amigos, criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovô Ness. Clica no link do nosso perfil. Meus amigos, participe do nosso grupo porque você não vai arrepender.